Fala, Diguinho, tudo bem? Tem ar-condicionado no teatro? Se não tiver, não irei. Tô olhando passagem Rio-São Paulo, 4.500 pontos na companhia aérea. Vou fazer um bate-volto, Fabiano. Puta, meu, não acredito. O cara tá vindo do Rio de Janeiro pra ver uma droga dessa. Aliás, vai ter ingresso no teatro, vai ter bastante ingresso no teatro. Vai lá, de repente a gente faz até uma promoção no dia lá. Vai ser muito legal, você vai adorar, tá? Você que tá na fábrica, você que é metalúrgico, você que tá trabalhando aí na Xerox. Como é que fala o pessoal que trabalha com Xerox, Pedro? O pessoal das máquinas, da gráfica, né? Você que vai no show, tem um telefone pra informação, WhatsApp, que é do Dr. Linguissa. 982383565, tá? 98238. 98238356511, São Paulo. Meu Deus do céu, como essa promoção da geladeira da Band FM é sucesso, hein? Todo mundo que concorreu. Cara, meu, eu recebo mensagem aqui até agora. Deveia ser uma máquina, e era uma máquina essa geladeira, né? O pior que já acabou faz 15 dias a promoção. Era a geladeira chique, né? Da Band FM. Pô, será que... Você não dá uma geladeira dessa pra nós, não, Pedro? É, de madrugada, né? Pra nós guardar nossos tecidos finos. É, pra nós aqui, né? É, nossos refris. Não é pros ouvintes, é pra nós, né, Digno? Pra nós, né? Meu, eu queria um prêmio agora pro Dia das Crianças. Você vem aí falar com a Karina, com a Kaká? Venha, você pediu. Kaká, né? Venho, venho. Vamos lá com ela. Pedro, pede um videogame pra nós dar pros caras. Sabe por quê? Porque o pai que ouve o programa de rádio, ele pensa no filho. Ele quer satisfazer o filho. Ele quer ver a felicidade do filho. Então, se a gente dá um videogame, a gente vai ser o super-herói dessa galera. Lógico. Vamos tentar isso aí, senão você dá o seu Play 4. Eu nem tenho o Play 4, Digno. Então você compra, Bicho. Eu sei que você ganhou uma herança aí de 60 mil. Com que dinheiro, Digno? A minha herança tá presa. Eu não posso mexer na minha herança por um ano, cara. Por um ano? É verdade. Eu coloquei na minha poupança. A minha poupança tá presa por um ano, cara. Você com a poupança presa, eu te conheço. Digno, para, por favor, cara. Eu te conheço, danado. Não me exponha.